Ana vai morrer Sobra pra contar o tempo de Ana Ana vai morrer, não tem problema Todo fim de tarde, Aninha morre Ana vai morrer em dez minutos Sobra pra contar o tempo de Ana Ana vai morrer, não tem problema Todo fim de tarde, Aninha morre Sobra pra contar o tempo de Ana Sobra pra contar o tempo de Ana Mino, escravo de alpino rocha Mino, escravo de alpino rocha Dançou com sua caprocha Na beira do ribeirão Ela, escravo de alpino rocha Dançou com sua caprocha Na beira do ribeirão Ela, escravo de alpino rocha Mino, 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 escravo de alpino rocha A crava mais geniosa Dançou com o menino prosa Na beira da imensidão Ribeirão sangrou Ribeirão vazou Ribeirão morreu de dor de amor Ribeirão sangrou Ribeirão vazou Ribeirão morreu de dor de amor